Olá sejam bem-vindos ao canal você consegue já. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Aqui você vai encontrar as principais notícias e dicas para o seu dia a dia. Polícia pede prisão de mexicano suspeito de matar namorada a facadas e deixar corpo ao lado de bebê de 8 meses. A filha de 8 meses ficou dois dias sozinha em casa ao lado do corpo da mãe. A polícia pediu a prisão do suspeito de matar a namorada ao lado da filha dela, de 8 meses, em São Paulo. Segundo a investigação, ele era namorado da vítima e aparece em imagens gravadas pelas câmeras de segurança do prédio onde o crime aconteceu. Daniel Ospina Garcia, namorado de Sandra, está foragido.